Carro Bendez, agora aqui na rua Guarujá, porque eu estou no bairro Itaú, estou na Guarujá Multimarcas, quer trocar de carro e está procurando a melhor oferta, então não perde tempo, vem para Guarujá Multimarcas, porque a equipe aqui da Guarujá Multimarcas preparou uma semana de ofertas empatíveis, bom dia Alexandre, seja bem vindo ao Carro Bendez. Bom dia, muito obrigado Fábio, bom dia pessoal, vem para cá, estamos com 5 ofertas hoje, muito boas, carros de excelente qualidade, trabalhamos com os melhores bancos, entrada facilitada no cartão, vem para cá que está no negócio. Muito bem, confere então comigo, a primeira oferta da Guarujá Multimarcas, que tem para você, este Vectra GT, ele é completão, motor 2.0, o ano dele é 2009, rodas de liga leve, bancos em couro, ele é completasso, vale a pena vir conferir, está impecável, bem calçado de pneus, por R$ 25,900, apenas R$ 25,900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e não perde oportunidade, mais uma super oferta, Citroën Aircross, este é o GLX, motor 1.6, o ano dele é 2013, por R$ 31,900, apenas R$ 31,900 e o melhor, aqui na Guarujá Multimarcas, o seu usado na troca vai receber a melhor avaliação pela equipe de vendas aqui da Guarujá Multimarcas, e você com certeza vai fazer uma grande negociação. Mais uma super oferta, Honda Fit, este é o MX 1.5, câmbio automático 2012, o único dono é completão, revisado na concessionária, por R$ 37,900, apenas R$ 37,900, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, manda mensagem agora, porque neste momento tem a equipe de vendas da Guarujá Multimarcas esperando o seu contato. Mais uma super oferta, Mitsubishi Outlander, esta é uma 2013, motor 4 cilindros, câmbio CVT, é câmbio automático CVT, tem teto solar, bancos de couro, o ano dela é 2013, por R$ 53,900, apenas R$ 53,900. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, esta EcoSport Freestyle, é uma 2015, único dono, motor 2.0, câmbio automático, bancos em couro, por R$ 50.900, Alexandre. Além destas ofertas, tem muito mais aqui no pátio nesta semana, é só mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na tela, porque aqui dá negócio. Com certeza dá negócio, não fechamos para almoço, venham aqui conferir, temos várias outras ofertas, ofertas além das que foram mostradas hoje, vem para cá que dá negócio com certeza. Muito bem, está procurando a melhor oferta, quer trocar de cargo? Então, vem para cá!